Mesmo com uma jornada de oito horas de trabalho, Ana Paula Martins encontra tempo para se qualificar. Ela faz o curso à distância da plataforma Brasil Braços Abertos. Nesse tempo de crise, nós temos que nos preparar, nós temos que nos qualificar. E essa é uma ferramenta que ela proporciona isso, de uma forma prática, simples e muito abrangente. A plataforma do Ministério do Turismo oferece um curso de capacitação para quem quer entrar no mercado ou já trabalha nessa área. São 80 horas aula em que o aluno aprende desde práticas simples como falar, receber um turista e apresentar um produto, até noções de inglês, matemática financeira e administração. Ana Paula é funcionária da Secretaria de Turismo do município de Itapevi, na Grande São Paulo. E ainda nem chegou a metade do conteúdo, mas diz que já aprendeu muito. Desde como dar um bom dia, a como fazer o seu balanço orçamentário, marketing e tudo de forma simples. O curso da plataforma Brasil Braços Abertos é gratuito e qualquer pessoa pode fazer. 74 municípios de todos os estados e do Distrito Federal já aderiram. São mais de 7.400 inscritos. A maior procura é na região sudeste, com quase 3.200 matriculados. Dizem que se você for ao lugar e não for bem atendido, aquele lugar não te atrai de novo. Então é preciso que você atenda bem ao turista. É ensinado desde o guia turístico, atendente de hotel, taxista, o dono de um food truck numa praia. Todas essas pessoas envolvidas e todas essas questões atinentes aos meios de hospedagem e aos receptivos. Além do conteúdo abrangente, outra vantagem da plataforma Brasil Braços Abertos é poder fazer o curso a qualquer hora e onde quiser. Basta ter acesso à internet para estudar pelo computador, tablet ou até mesmo um smartphone. Mas e quem não está ligado à rede mundial de computadores? Também pode fazer o curso, porque um dos compromissos do município que adere ao programa do Ministério do Turismo é oferecer a quem se inscreve acesso gratuito à internet. Isso é feito em telecentros e laboratórios de informática. O município de Itapevi mantém quatro locais como esse. Para a diretora de turismo, o curso oferecido pelo Ministério do Turismo é uma oportunidade de qualificação importante para os moradores e a cidade. A plataforma é muito simples, ela tem uma linguagem muito acessível. E ela tem uma interatividade que permite o participante acessar pelo telefone, por um tablet. Então isso com certeza vai ser um facilitador para essa qualificação. Ana Paula, nossa amiga lá do início da reportagem, sabe disso. Mas para ela o conhecimento oferecido na plataforma é importante não só profissionalmente. Tem algumas coisas ali de planejamento orçamentário, a gente acaba adaptando o conhecimento e levando também para a organização financeira de casa mesmo.